Ok pessoal, a videoaula de hoje é somente para disponibilizar alguma coisa aí, principalmente para quem estão me seguindo aí, então estou disponibilizando aqui essa percação auditiva, não vou tocar pessoal nada, e temos mais aqui outra situação de bateria aqui, também eu vou dar um mute nessa aqui, ela já está mutada, eu vou mutar aqui pessoal, deixa ela mutada aí, eu vou estar abrindo essa aqui. Bateriazinha pequena, mas que é bem legal ela, eu vou dar um mute nessa também, e temos essa daqui que o som, vou tocar no meu controlador. Bateria pequena, boa pessoal. Então vocês fazem tudo com bateria desse tamanho aqui, se vocês sabem fazer aí, librar e montar, né, vocês poderão estar adicionando uma espécie aqui, fazer suas montagens aí, tá certo? Então é o seguinte, essa bateria aqui, ela é um pouco grande pessoal, ela não é tão pequena não, certo? E a percussão também não é tão pequena. Quem é pequena mesmo é essa daqui, essa mostragem aqui é dessa bateria. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, como é que está aqui, olha o tamanho dessa aqui, olha. Está mutada aqui. São baterias boas, né pessoal, então, é, aí fica com vocês aí, olha, a percussão está bem, não é tão pequena. Auditivo. E alguém estava pedindo para o contacto 5, pessoal, é só isso aqui. E aí, pessoal, é muito pequena a aula, somente para disponibilizar. Vou disponibilizar mesmo para vocês, mas eu vou enviar por e-mail, pessoal, aqueles que desejam ficar com essa bateria, envia teu e-mail para cá, que eu vou enviar por e-mail, ok? Não vou deixar o link na descrição, certo? E aí, pessoal, vocês tem ela na mão, esse kitzinho aqui, vocês tem na mão, tá certo? E aí, pessoal.